Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Quem é fã do Cozinha da Zoeira, já chega e deixa o like. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história da batata. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Segundo os historiadores, a batata foi cultivada primariamente aqui na América do Sul, de 3 a 7 mil anos atrás. Embora os cientistas acreditam que ela tenha nascido selvagemmente há 13 mil anos atrás. Por conta das indicações genéticas, acredita-se que a batata começou no centro-oeste montanhoso, ali no sul do Peru e no norte da Bolívia. E os vestígios arqueológicos têm a data de 400 a.C., nas margens do rio Titicacá. Mas os primeiros relatos escritos, de fato, veio pelos cronistas espanhóis, que ao chegarem na América do Sul, notaram a importância da batata para o Império Inca. Como a batata era fonte de energia e um alimento muito importante, os Incas aprenderam a como conservar ela por um longo período. Esse processo é chamado de Xinyu. Neste momento, alguns professores de espanhóis, e os espanhóis devem estar rolando por conta da minha pronúncia, e eu já peço desculpa de antemão. Bom, mas vamos ao que interessa, que é o processo. Esse processo consiste em congelar a água da batata e depois evaporar, fazendo o processo que a gente conhece hoje como liofilização. E esse processo era feito de forma totalmente natural. Se vocês quiserem um vídeo sobre este tema, liofilização, já deixa aqui um comentário que eu vou anotar no caderninho do Cozinha da Zoeira. Os espanhóis perceberam a importância da batata para os Incas, mas não deram muita bola. Só que, aos poucos, começaram a dar de alimento para o pessoal que estava no navio. Sendo assim, falaram, vamos levar para a Europa. Chegando na Europa, foi um descaso total. Chegando na Espanha, a única coisa que a batata servia era de alimento para animais. E lentamente ela foi se espalhando pela Europa, mas sempre com o foco de alimentação de gado, porcos e por aí vai. O processo foi lento desde a chegada na Espanha. Mas aí tem dois países que se destacam e eles são Inglaterra e França. Vamos começar falando da França. Tudo começou a mudar em relação à batata na França, quando o químico e botânico Antanier Augustin persuadiu o rei Luís XVI. Ele persuadiu dizendo que plantaria a batata para que o povo fosse enganado. Mas tinha muita lenda envolvida neste tubérculo, pois acreditavam que a plantação de batata atraía demônios e bruxas. Luís XVI concedeu 100 hectares e muitos guardas para proteger a sua plantação. Sendo assim, os populares ficaram meio encabulados e começaram a perguntar por que eles protegiam tanto a batata. A partir disso, começaram a disseminar que a batata era muito rica em nutrientes e que mataria a fome do povo. Aí vocês podem imaginar, o povo endoidou e começou a plantar batata do mais pobre ao mais rico. E além disso, a esposa do rei francês, Maria Antonieta, começou a usar em seus belos caixos flores de batata. Aí já se popularizou entre as damas nobres, que com certeza ia querer trazer batata para o seu país. Já na Inglaterra, o processo começou a acontecer por conta das revoluções. Lá, primeiramente, se popularizou entre as pessoas mais ricas, pois o governo começou a incentivar o plantio da batata. Só que o pessoal de classe mais baixa ainda acreditava nas lendas que contavam sobre a batata. Mas como explodiu a quantidade de pessoas nas cidades, todo mundo começou a morrer de fome. E foi aí que a batata entrou como um grande recurso. E os comerciantes viram o potencial da batata como forma de ganhar aquela renda extra. E a partir daí criaram o Fish and Chips, que é batata frita com peixe. Se vocês quiserem, eu posso postar uma receita aqui no canal. A batata se espalhou por praticamente toda a Europa. E daí teve um grande problema na Irlanda, que foi conhecido como a Grande Fome. A partir daí, os irlandeses emigraram para os Estados Unidos e Austrália, principalmente. Mas lá nos Estados Unidos, todo mundo foi meio relutante quanto a esse tubérculo, que já era bem famoso no seu vizinho México. Mas após muito esforço, somente em 1872, um grande agricultor chamado Luther Burbank conseguiu que a batata fosse de fato para a indústria. Quando a dieta de todo o europeu começou a incluir a batata, grandes catástrofes foram minimizadas. Pois os agricultores tinham alimento e força para produzir quando todos os grãos davam errado. E como a batata é muito rica em nutrientes, ela conseguiu minimizar os efeitos de doenças como tuberculose, sarampo e desentiria. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Comenta o que você achou desse tema. Também dá sugestões de novos tubérculos. O que vocês quiserem ver sobre alimentação e história. E fora isso, vem comigo. Ah, não esquece das redes sociais. Algo Cozinha da Zoeira no Instagram e no TikTok. E o site está passando aqui embaixo. Valeus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.